Olá seja bem-vindo hoje a receita é bolo gelado na travessa fica uma delícia e é fácil de fazer vamos começar colocando aqui em uma panela uma lata de leite condensado duas colheres de amido de milho e vamos misturar duas colheres de sopa duas colheres de sopa de açúcar uma caixinha de creme de leite a mesma medida da latinha ou caixinha de leite condensado de leite integral e depois de tudo bem misturadinho vamos levar ao fogo até o ponto desejado e aqui pessoal agora é mexendo o tempo todo para não empelotar até chegar o ponto desejado do recheio e o ponto é esse quando começa a desgrudar do fundo da panela vamos desligar transferir para um refratário esperar esfriar por completo e agora com recheio frio vamos precisar de suco concentrado suco puro de maracujá eu bati aqui uns três maracujá e tenho aqui 100 ml de suco purinho sem água bate a polpa do maracujá e coa passa pela peneirinha e você vai obter o suco bem concentrado assim eu tenho aqui 100 ml e talvez não use tudo vamos acrescentando aqui misturando e aqui vai acrescentando ao seu gosto fica um recheio bem gostoso e bem saboroso eu gosto do sabor bem forte do maracujá olha pessoal eu acrescentei aqui 50 ml aí você prova se você quiser um pouquinho mais forte pode acrescentar mais não tem problema o recheio já está pronto vamos reservar e agora vamos a montagem do bolo vamos precisar de uma massa de bolo eu estou usando aqui uma massa pronta fiz seguindo as instruções do pacotinho está aqui pronto já o meu bolo e uma caixinha de chantilly que eu bati bem gelado você leva na geladeira deixa lá por umas 12 horas e antes de bater coloque no freezer no congelador por meia hora e você bate faz assim que dá certinho e vamos precisar de um refratário também que já está aqui eu tenho aqui 200 ml de água eu coloquei duas colheres de açúcar que é para molhar a massa do bolo agora você vai pegar os pedaços assim do seu bolo e vai forrar o fundo do refratário não tem problema se o seu bolo ficar um pouquinho grudadinho no fundo da forma porque você vai precisar estar cortando então não tem problema nenhum e vamos fazer assim todo o fundo do refratário e aqui eu já forrei todo o fundo do refratário se esfarelar assim não tem problema algum você pode completar aqui o fundo do refratário então não tem problema que seu bolo esfarele pode usar ele esfarelado os pedaços e agora vamos dar uma molhadinha com essa água aqui é só água e duas colheres de açúcar mistura bem para molhar o bolo e agora vamos acrescentar o nosso recheio de maracujá espalhe por todo o bolo agora é só colocar o restante do bolo vai completando aqui com os pedaços e vamos aproveitar o bolo inteiro pronto pessoal eu usei o bolo todinho e agora aqui vamos cobrir com chantilly se quiser usar uma manga de confeiteiro também eu estou passando aqui a maneira mais simples que é para todo mundo ter acesso e fazer aqui vai espalhando e aqui em cima fica o seu critério se quiser jogar coco ralado confeitos também fica à vontade granulado ou até mesmo uma geleia de maracujá já que o recheio é maracujá eu vou deixar o meu assim bem simples mesmo e agora vamos levar a geladeira para ficar bem geladinho deixe seu like compartilhe o vídeo se inscreva no canal olha que delícia e obrigada a todos tchau tchau e aí